A CIDADE NO BRASIL Masjid é muito bom Masjid é muito bom Masjid é muito bom Isso é a perlengkapan, um coper ou dois, para umro, para umro, para umro, para umro, para umro, para umro. Seja viajando É o que eu estou a ver Como você está? Seja em uma cama A água quente 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 É muito bom para o Jopo Vamos ver o desenho dela Ternyata... Ternyata... Oh não tem que vermelha. Antes de terrogar o techo. Tem que terrisada. Ah, tem que terrogar. Tem que terrogar, está em casa. Tem que terrogar o techo. Temos que terrogar.